graças a Deus a paz do Senhor meus irmãos amém vamos dar início nesse culto nessa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus amém Deus abençoa a sua vida nessa noite hoje um culto de ação de graça tenho certeza que você está feliz por estar aqui nessa noite porque o Senhor já faz presença, amém vamos se colocar de pé fazer uma oração inicial Glória a Deus maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso mais uma vez meu Jesus estamos aqui na Tua presença, na Tua casa hoje Senhor, no culto de ação de graça Senhor Senhor venha Senhor derramar a tonção o Teu poder meu Pai Senhor venha abençoar Senhor toda a família do Monilson Senhor que está aqui Senhor nessa noite feliz pelo presente que o Senhor deu por tudo aquilo que o Senhor proporcionou na vida da Larissa Pai, abençoa o Senhor o louvor abençoa o Senhor o pregador abençoa cada um Jesus que adentrar dentro desse tempo Senhor que nós pedimos Senhor ó Espírito Santo de Deus fica conosco nessa noite, amém as irmãs Senhor Jesus cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor doce e preciosa paz doce e preciosa paz vamos louvar com o hino 360 da nossa arpa grato a Ti ó meu Senhor 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 dá-me mais gratidão por todo o tempo fizestes por mim por toda a graça do meu coração que me encher que me encheu de ventura sem fim mais barco a Ti mais barco a Ti mais barco a Ti mais consagrado ó paz que Senhor mais humilhado mais humilhado e cheio de amor com excelente e consolação e liberdade para os Teus Deus mais mais barco a Ti mais barco a Ti mais barco a Ti mais consagrado ó paz que Senhor mais humilhado mais barco a Ti 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 o meu Senhor lhes has descobri o que ninguém poderia fazer o que ninguém poderia fazer mais barco a Ti 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 mais consagrado ó paz que Senhor mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti